José Romão Veríssimo Neto, que é do núcleo de pesquisa de políticas públicas da Universidade de São Paulo, tem um doutorado em Ciência Política. Boa noite. Obrigado, professor Guilhom, a Unicamp, ao Penses. É uma satisfação estar nesse evento, compartilhar com vocês um pouco as reflexões que a gente vem fazendo. Melhor ainda, se não me falha a memória, a única mesa majoritariamente feminina do nosso encontro hoje, que aumenta ainda mais o brilho de poder falar aqui. E a dificuldade de falar depois da Claudinelli, que tem amadurecido essa reflexão há muitos anos na Secretaria de Cultura. Mas eu vou falar de um lugar bastante confortável nesse sentido, porque eu não sou gestor no momento, meu CPF não assina nada, eu falo a partir da universidade, também não sou da área jurídica, nem da área de controle. Então, eu vou me sentir muito livre para plantar algumas ideias, para a gente refletir acerca de alguns modelos que foram aprovados ao longo da 54ª legislatura na Câmara dos Deputados Federais. Começou em 2011 e acabou em fevereiro de 2015, acabou de terminar essa legislatura passada. E algumas coisas que... Por que eu estou falando de implantar ideias? Não foi à toa. O processo da administração pública, e eu falo com toda a tranquilidade de quem não é administrador, mas cientista político, ele é o processo de solidificação de debates, ele é o processo de solidificação de ideias, ele é o processo de constrangimento de comportamentos que tem a sua gênese na política, que tem a sua gênese no debate, que tem a sua gênese no limite, na subjetividade dos atores que fazemos política cotidianamente. Então, eu estou aqui trazendo para vocês a defesa normativa de que uma ideia se trata de uma convicção causal, no sentido estrito de que ela é construída por indivíduos e adotada por instituições, como eu falei, e de que elas podem tomar as formas de instituições públicas bem conhecidas ou de discursos, ou seja, elas podem ser mais ou menos sólidas, conforme a gente fala e delibera e recorre a referências e a reflexões sobre determinada política pública, e que elas necessariamente estabelecem as ideias, estabelecem conexões entre coisas e entre pessoas no mundo, elas organizam a nossa ação no mundo. Entre a assinatura de um contrato de gestão e a ideia de que se precisa aproximar a sociedade da gestão da coisa pública na operação da política pública, tem uma série de debates normativos que envolvem os diversos modelos de ferramentas sobre os quais a gente pode pensar, sejam eles as fundações, sejam eles os contratos de gestão, os convênios ou os novos modelos, os termos de parceria, os novos modelos que estão sendo, que começam ou não a vigir agora em julho. Então, a ideia, a importância das ideias, aqui eu estou tentando convencê-los disso, ela é fundamental para a estruturação da ação cotidiana, e ela tem origem num processo subjetivo de como os atores políticos percebem a realidade, e elas terminam em processos institucionais de como se constrange a ação dos demais atores, dada uma ferramenta estrita de atividade pública no caso. Só que quando a gente pensa essas convicções causais, a gente tem, às vezes, um cacuete de esvaziar o que eu estou chamando aqui de throughputs, de esvaziar as ferramentas de gestão. Então, nós dizemos assim, olha, aqui está um regime democrático. Nos inputs, nós temos a maneira como os indivíduos se organizam coletivamente e manifestam as suas preferências. Partidos políticos, organizações civis, organizações de advocacy, etc. E a gente também costuma dar muita importância àquilo que sai do regime político, as políticas públicas propriamente ditas. Que tipo de critério, quem a gente está atendendo, quantas pessoas a gente está atendendo e com que critérios de justiça se atende esses cidadãos no momento que a política pública é delivery, no momento em que a política pública é entregue aos cidadãos. Quantos alunos eu atendi, quantas pessoas visitaram o meu museu, quantos pacientes eu consegui tirar do leito em quanto tempo. E assim a gente estabelece uma relação que é quase direta, via de regra, entre aquilo que entra no regime democrático como vontade do cidadão e aquilo que sai na outra ponta do regime democrático como política pública. Essa relação, via de regra, ela diminui a importância das ferramentas. Só que, como eu quero demonstrar aqui para vocês, e eu vou mostrar depois uma tabela com o que foi deliberado na Câmara Federal, ao longo da última legislatura, as ferramentas de gestão são carregadas de normatividade. O que nós estamos fazendo hoje, aqui, ao longo de todo o dia, é oferecendo perspectivas normativas para a maneira como nós administramos o miolo dessa relação entre aquilo que se deseja e aquilo que se oferece das políticas públicas em diversas áreas, tecnologia, saúde, agora cultura, para nós terminarmos. Então, a ideia de que existem essas ferramentas e que elas são diversas e que os modelos se consolidam a partir da percepção dos indivíduos em constrangimentos institucionais, ela é fundamental para a gente entender um pouco a relação de governança e os impactos que essa relação de governança, ao estabelecer a ligação entre aquilo que se quer e aquilo que se oferece, determinam também a qualidade das políticas públicas e mais, determinam aquele, que tipo de democracia nós estamos produzindo cotidianamente a partir da implementação das políticas públicas. Então, na área da cultura, é muito comum que nós falemos em três modelos, três grandes modelos de gestão das políticas de cultura no mundo. Isso daqui é uma bibliografia internacional, da qual eu estou me valendo, ela foi desenhada no final da década de 80, começo dos anos 90, e ela vem sendo bastante discutida desde então. Então, a gente pode pensar que existe o Estado facilitador, que, via de regra, a gente costuma chamar de o Estado liberal, ele é retraído na área das políticas de cultura e das artes, e deixa a gerência e o financiamento para o mercado privado... Espera aí, gente, deixa eu só desligar isso aqui. Para as organizações privadas ou de caridade, um modelo muito próximo dos Estados Unidos. No Brasil, a gente chegou mais perto disso durante os dois anos de governo do Fernando Collor de Melo, quando ele acaba, quando ele extingue o Ministério da Cultura e transforma o Ministério da Cultura numa secretaria da Presidência da República, e retrai os orçamentos violentamente. A gente tem aqui o Estado arquiteto, que é um Estado interventor planejador. Ele cria toda a estrutura para o oferecimento da política pública, mas ele não entrega nada. Ele não contrata para entregar. Como a gente acabou de ver na apresentação da Claudinelli, é muito próximo do que está acontecendo no Estado de São Paulo hoje. Ele tem toda uma arquitetura que poderia contratar mão de obra para entregar diretamente as políticas públicas, mas ele se converte muito mais num think tank de política pública e contratualiza a execução final do serviço com a sociedade civil, a partir da qualificação delas como organizações sociais. E tem o modelo do Estado patrono, que é muito mais parecido com o modelo de gestão da cultura francês, das políticas de cultura francês, que tem um papel importante na política, financiamento e entrega das políticas públicas, que é um modelo mais estatal, que é um modelo no qual a administração direta tem um papel mais pesado, um papel de entrega de política pública mais importante e também na concepção dos modelos nas políticas públicas propriamente ditas. Aqui é uma tabela bastante resumida do que foi deliberado ao longo da 54ª legislatura no Congresso Nacional, vírgula, e aprovado. Eu estou aqui, pus essa vírgula para salientar que eles foram aprovados, eles não foram exclusivamente discutidos. De um universo de 117 proposições feitas no Congresso Nacional em quatro anos, oito foram aprovadas. Quatro delas eu tirei porque foram aprovações ad hoc do legislativo sobre parcerias internacionais que o governo federal já tinha estabelecido com outros países, parcerias de cooperação cultural. Então eu trouxe aqui aquilo que virou legislação e que implicou em modelos de governança das políticas de cultura em âmbito nacional. E peguei aqui as proposições e não as leis. Por que eu escolhi as proposições? Porque quando a gente abre a discussão legislativa das proposições, a gente consegue pegar as sessões onde elas foram deliberadas, as ideias nas quais se pautaram as proposições de lei, que é bastante diferente de quando a gente pega a lei dura. A gente não entende de onde, às vezes, saiu determinado tipo de proposição ou que tipo de embasamento normativo está por trás daquela letra da lei dura que está no papel. Então aqui estão as proposições, eu não coloquei aqui a letra da lei, eu não coloquei o número da lei, mas depois eu posso passar se vocês quiserem, ou se fazer a pesquisa pela própria proposição, que é bastante simples, tanto no site da Câmara quanto no site do Senado. Então, ali em cima a gente tem a área temática, o que eu estou chamando de input, o que se queria, do ponto de vista da democracia, como que se operaria aquilo que se queria, a ideia dos throughputs ali, das ferramentas, e depois o que se espera a partir da implementação da lei. Então a gente tem ali, primeiro, a medida provisória é 545 de 2011, que é uma medida provisória que tratou especificamente de aspectos tributários da marinha mercante. Olha os caminhos que a cultura fez no Brasil ao longo da 54ª legislatura. E tem um apensamento nessa medida provisória, quando juntam uma coisa na outra, que não tem, às vezes, muita coisa a ver. Então eles estavam discutindo os aspectos tributários da marinha mercante, aspectos de PIS, PASEP, COFINS, e tinham um apensamento que falavam, e cria-se o programa, o programa Cinema para Você. Estava dando lá uma isenção para os distribuidores de filmes que quisessem levar filmes nacionais para os cantões do Brasil, tinham lá uma isenção tributária para fazer a implementação do programa. Então a ideia ali, o input é a ideia de um conceito de Estado arquiteto. Você está desenhando uma ideia de um Estado que pensa a distribuição de uma política pública. Ele não vai fazer. Mas ele está oferecendo um incentivo, e aí o throughput, financiamento público e isenção de tributação. Como que ele quer... Então, assim, o input é, eu estou desenhando. Filme nacional é importante. Eu preciso divulgar o filme nacional. Como? Abrindo mão de uma parte da tributação que eu faria sobre os distribuidores. E o que eu quero com isso? Eu quero fortalecer o mercado cinematográfico, eu quero gerar um pátio tecnológico para exibição e filmagem cinematográfica, a lei também trata disso, e espero também com isso estabelecer um critério, ou por distribuição direta de renda, ou por financiamento público, mas o que ele entende é favorecer a fruição artística e o consumo cultural. E, por último, a gente tem aqui o PL 757 de 2012, que estabelece o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania. Esse programa é um programa bastante importante, desde o Lula 1, que são os pontos de cultura, um programa Gil Juca, no Ministério da Cultura. E esse PL se dedicou a organizar as relações entre... de repasse de recurso entre a União e as organizações da sociedade civil. Então, de novo, é um Estado que não entrega, ele é um Estado que parceriza, ele é um Estado que determina o que será entregue e parceriza para isso, e espera, via e organiza isso através da parcerização Estado-Sociedade e da coordenação intergovernamental. Querendo o quê? Aí aqui tem alguns argumentos de protagonismo social, pluralidade cultural e, mais uma vez, produção, fruição e difusão culturais. Então, essas foram as leis que foram aprovadas ao longo do seu processo de deliberação, as leis que foram aprovadas na área da cultura durante essa 54ª legislatura. Eu decorro disso algumas questões que são questões inerentes a qualquer modelo de contratualização. E também, quando a gente pensa que aquilo que se espera, talvez, e vou falar disso um pouco mais para frente, talvez, divirja um pouco daquilo que se quer, talvez, divirja um pouco daquilo que se espera. Quando a gente pensa em um Estado que organiza, que financia e que determina como isso vai acontecer a partir das parcerizações ou da isenção fiscal, se imagina que tipo de cidadão saia na outra ponta. E a ideia dos critérios de justiça, eles aparecem pouco nas deliberações do Congresso, aparecendo muito mais a ideia do cidadão que consome bens de cultura. Então, assim, é a ideia de um Estado que financia, é a ideia de um Estado que organiza, mas ela não cria um cidadão que se relaciona com as políticas públicas como direito, ou num processo político, mas a ideia de um cidadão que consome, e, portanto, cidadão. Ele é cidadão porque ele consome mais cultura. Mas, quando a gente pensa essas relações, como é que a gente responsabiliza, por exemplo, os atores políticos pelas políticas públicas que estão sendo entregues? Quem é que, na hora do cidadão rediscutir as suas preferências, num outro momento de escrutínio, numa outra eleição, quem é que ele vai culpar? Quem é que ele vai responsabilizar? Ele vai dizer, ah, não, mas eu fui ao museu e achei uma droga aquela exposição. Não voto mais. Ou ele vai dizer, não, 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 a culpa é da OS. Ou ele vai dizer, não, mas o conselho da OS é ruim. Ou ele vai dizer, ah, não, mas o curador que arrumou toda a exposição era muito ruim e ele definitivamente privilegiou a rede privada dele e enfiou um monte de dinheiro no bolso. Então, a ideia do accountability, que é fundamental para qualquer processo de democratização, ela se perde nessa teia de significados diversos, com origens em legitimidades coletivas, em processos legítimos de ideias coletivas, que têm a sua origem em lugares diferentes e se juntam num processo único com a finalidade de entrega, de identificação de necessidade de identificação da melhor maneira de operar e na hora de entregar as políticas públicas. Uma outra questão que se pode decorrer é como garantir a responsividade dos atores políticos no reconhecimento dessas demandas estabelecidas. Quem é? E a ideia de responsividade é uma ideia que diz o seguinte, o político, quando ele é eleito, ele foi eleito porque ele reconheceu em determinada parcela da comunidade um interesse coletivo legítimo. Então, ele reconhece aquela demanda e ele, a partir de então, passa a atuar em função de uma ou de algumas demandas que ele reconheceu, ele, político, reconheceu. Só que um Estado forte com parcerização, e aqui eu estou usando o Estado forte, eu mudei um pouquinho, eu tinha usado o Estado arquiteto, eu só estou provocando, na verdade, algumas das falas que nós tivemos pela manhã. Quando a gente pensa num input democrático de Estado forte, via parcerização, para incentivar o consumo na outra ponta, ou seja, cidadãos consumidores ou consumidores que pretendem ser cidadãos a partir da ação do Estado, quem é o responsável pelo reconhecimento daquilo que se forjou como demanda no processo político, daquilo que entra como demanda no processo político, fundamentalmente a partir do processo eleitoral? Estou terminando. E aí, para terminar, algumas outras questões que podem decorrer como provocação, para a gente pensar um pouco, mecanismos de avaliação, para a gente pensar um pouco os processos de deliberação jurídica na hora dos nossos pareceres, ou para a gente pensar a nossa ação enquanto agente fiduciário, e eu, confortavelmente, falando do meu lugar de quem não tem nenhuma dessas posições oficialmente, os mecanismos de gestão não são esvaziados de nenhum tipo de conteúdo normativo. Então, a gente precisa ter em mente que as ideias, elas perpassam qualquer tipo de ferramenta que a gente se discutir a implementar em qualquer âmbito quando a gente pensa a implementação de políticas públicas. Como estabelecer as relações inerentes entre ferramentas administrativas e o conteúdo ideacional daquilo que se espera das políticas públicas que decorrem dessas relações? Aquilo que se quer e aquilo que se entrega. Como equacionar aquilo que se quer do Estado arquiteto à política pública de um cidadão consumidor? Porque são processos de legitimação, são processos de identificação coletiva legítimos nos seus lugares de origem, mas, quando eles se encontram, eles geram eco um no outro. E como garantir a representação democrática e a parcerização entre Estado e sociedade? Fugindo de um cacuete que a gente criou nos anos 90, em meados dos anos 90, principalmente quando a universidade se organizou, uma parcela da universidade se organiza em função de combater o que ficou normalmente conhecido como o Estado neoliberal durante os anos da gestão de São Fernando Henrique Cardoso, de que existe uma sociedade civil autêntica, legítima e ingênua, que foi cooptada por um projeto neoliberal ilegítimo de Estado que visava nada mais, nada menos do que a sua diminuição e a redução dos seus custos. Então, a gente tem dentro da reflexão sobre essas parcerias no Brasil, de maneira muito forte até hoje, a ideia de que estes processos de parcerização associam uma esfera ilegítima com uma esfera legítima. Uma esfera que foi responsável pelo processo de democratização e, portanto, é pura, mas permanece ingênua, e foi cooptada por um processo ilegítimo e neoliberal ao longo da década de 90, e que decorreu de todas essas ferramentas. Então, provocações apenas. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado.